Papi, mamacita, me fizeram assim Toda doida mesmo e boa pra seduzir Vou crescendo assim, que eu sei que tu gosta Mas se atrapalha em me desculpa, viro de costa Eu desço, eu desço, eu desço e travo Eu subo, eu subo e te enlouqueço Rebola, rebola e eu não paro E hoje eu viso, pra mim tá caro Sou louca, sou louca e eu me entendo Se um dia eu fiquei mal, tem que tá vendo De namoro, namoro eu tô correndo É só um lance e só lamento Por isso, por isso eu desço e travo Eu subo, eu subo e te enlouqueço Rebola, rebola e eu não paro E hoje eu viso, pra mim tá caro Sou louca, sou louca e eu me entendo Se um dia eu fiquei mal, tem que tá vendo De namoro, namoro eu tô correndo É só um lance e só lamento Papi, mamacita, me fizeram assim Tô tão doida mesmo e boa pra seduzir E vou descendo assim E vou descendo assim E vou descendo assim E eu sei que tu gosta Vai se atrapalhar em mim Desculpa, eu desço, eu desço, eu desço e travo Eu subo, eu subo e te enlouqueço Rebola, rebola e eu não paro E hoje eu viso, pra mim tá caro E hoje eu viso, pra mim tá caro Sou louca, sou louca e eu me entendo Se um dia eu fiquei mal, tem que tá vendo De namoro, namoro eu tô correndo É só um lance e só lamento Por isso, por isso eu desço e travo Eu subo, eu subo e te enlouqueço Rebola, rebola e eu não paro E hoje eu viso, pra mim tá caro Sou louca, sou louca e eu me entendo Se um dia eu fiquei mal, tem que tá vendo De namoro, namoro eu tô correndo É só um lance e só lamento